Diabless Deixa ela vai Cada um sabe o que faz E da janela A mãe dá ela Cende a vela E pede proteção ao pai Deixa ela, deixa Ser livre e seguir Sem se importar Se quiser pra qualquer lugar que vá Não tem asas Mas pode voar Ela só quer viver Ela só quer viver Andar de sandália pela Jamaica É sim, Jamaica Ela sabe o que quer Vai até onde puder Brincar de bem, me quer No bolso nenhum qualquer Se precisar, vai a pé Se Deus quiser Desfrutar o que vier se sentir De sandália bem louca Ela pisou Cacha, paiana, roda, neguinho Se encantou Força, nota, vai Ginga no agogo Se esse caminho tá certo Então eu também vou Se é pra derrubar Babilônia Então que cai a grave Que vem do gueto Faz o becu sussurrar A vida é mó dureza Mó loucura É mó falha Tá cheio de limitado Querendo te limitar Se é pra derrubar Babilônia Então que cai a grave Que vem do gueto Faz o becu A vida é mó dureza Mó loucura É mó Ela segue sem deixar Que limitados Tentem limitar Deixa ela, deixa Ser livre e seguir Sem se importar Se quiser pra qualquer lugar Que vá Não tem asas Mas pode voar Ela só quer viver Ela só quer viver Anda de sandália Pela Jamaica É sim Jamaica Ela vai pra rua Sem volver Pronta pra fazer um rolê Pretendentes vão pra filetó Sem pra ela te escolher Sem toque de recolher Ela sai pra sorizar Tem um santo forte E a proteção dos orixás Dentro do mar Traz um som Tudo de bom Praia, sol Seu vestido leve e fino Igual tecido de lençol Nunca quis Plotar fogão Lampião Ela arrasa Pilota no coração Boa sem ter asas Deixa ela, deixa Ser livre e seguir Sem se importar Se quiser pra qualquer lugar Que vá Não tem asas Mas pode voar Ela só quer viver Ela só quer viver Anda de sandália Pela Jamaica É sim Jamaica Se é pra derrubar Babilônia Então que caia Se é pra derrubar Babilônia Então que caia Se é pra derrubar Babilônia Então que caia Se é pra derrubar Babilônia Ei Correu pra se liberta Paz